A palavra karma, do ponto de vista mais abstrato, significaria algum tipo de ação. No contexto do Ayurveda, Pantyakarma, são os processos de Shodhana e etc. Então, dentro do contexto que a gente estava conversando, que é o contexto da Psicologia Védica, talvez fosse até melhor nesse contexto chamar de Hindu, porque dentro da visão mais védica da coisa, o conceito de karma ainda não era assim muito bem definido. A ideia é que quando a gente faz alguma ação com baixo nível de consciência, a gente, por ser levado à identificação com os nossos sentidos, por ser levado à identificação com os nossos sentimentos, por ser levado à identificação com os nossos pensamentos, por ser levado à identificação com as nossas sensações, A gente reage a um impulso externo, de uma maneira bateu-levou, ou seja, existe um impulso externo, um estímulo externo, que ele é respondido de uma maneira, a gente chamaria de instintiva, ok? E esse processo é o que, dentro desse contexto da psicologia, a gente está chamando de um processo kármico. Se isso é um processo kármico sático, rajásico ou tamásico, por enquanto ele ainda é um processo kármico, porque principalmente para existir o karma, existe o conceito de eu. Quando o eu e o meu estão na frase, no sentido de que ele é o principal agente daquilo que resulta, você pode dizer que vai haver algum karma restante. Esse karma pode ser sático, esse karma pode ser rajásico, esse karma pode ser tamásico, porque a gente ainda não está entrando tanto na distinção deles, a gente está só assustando por alto. Mas a ideia, pelo menos uma das ideias lá expostas no Bhagavad Gita, é quando você tem um desejo pleno, quando você tem um conhecimento pleno, e quando você tem uma ação plena, nesse momento que você cozinha o desejo, que é itcha, você cozinha o conhecimento, que é jnana, você cozinha a ação, que é cria ou karma, todas essas coisas são feitas com o atributo do pleno, presente. Pleno é um atributo da consciência suprema, etc., que a gente falou um pouco do átomo no outro. A plenitude, por tudo quanto é canto, e na plenitude não existe o eu, o eu só existe fora da plenitude. E nesse momento, onde aquela ação é feita de uma maneira absolutamente plena, existe pouco espaço para restar algo, porque a teoria do karma é uma teoria de resto. Sabe quando você faz uma divisão e resta alguma coisa? Esse resto que resta é, no sentido que a gente está conversando, o karma. Quando a divisão é perfeita e resta zero, não restou o karma. E para essa divisão ser perfeita, não estou dizendo que isso é muito fácil de acontecer sempre, mas é viável, o yoga diz para a gente que é possível. A gente precisa entender o processo de retroalimentação do karma. A cada instante, porque o tempo cozinha, anota aí, o tempo cozinha o karma. E ele serve o karma para a gente, porque o tempo está sempre cozinhando o karma. E sempre que está na hora de um karma ser servido, ele é servido simplesmente porque o tempo passou. E o tempo cozinha o karma, e o karma é servido, porque o tempo cozinha. Quanto mais você repetir essa frase, mais ela vai fazer sentido na tua cabeça. Você não precisa fazer nada para o karma acontecer. Basta o tempo passar. O tempo, ele é o grande colhedor dos karmas que estão esperando serem frutificados, esperando serem cozinhados. Da mesma forma, onde quando o tempo passa e a planta cresce, e um fruto cai, a gente diz que chegou a hora daquele fruto cair, etc. Chegou o quê? A hora, o tempo, daquilo acontecer. Então, da mesma forma como o tempo cozinha a planta e a planta solta o fruto dela, o tempo pega o nosso estoque de karma e cozinha aqueles karmas que estão com o resto ali, e fala, chegou a hora de você lidar com esse resto. Aí esse resto é enviado para a gente pelos grahas, mas por enquanto deixa a parte do diote um pouco quieta. e ele aparece na nossa tela mental como sensação, emoção, pensamento, sentimento. Alguma dessas quatro coisas, nada diferente delas. A gente ainda não está definindo claramente o que é sensação, o que é sentimento, o que é emoção e o que é pensamento. Mas, alguma dessas coisas acontecem no processo karma. E o objetivo do yoga é aumentar o espaço de consciência entre o resto kármico e a sua nova ação. Porque quando chegou aquele resto kármico em você, na forma, de novo, de sensação, sentimento, emoção e pensamento, ele vai empurrar o teu processo de identificação de alguma forma, o teu arrancada. Depois a gente vai ver o que é o arrancada mais detalhadamente. Mas, ele vai empurrar o teu processo de identificação no sentido de você vai falar, eu sou alguma dessas coisas. Sentimento, sensação, pensamento ou emoção. É no momento em que você se chama daquilo. Você perde a sua consciência do átomo, do divo, qualquer coisa que seja. Você está preso à roda do karma. Qual é a imagem da roda do karma? É a imagem do moinho, daquele negócio que fica girando e, puff, martelando o treco. A roda do samsara, a roda do karma, ele é uma coisa que esmaga você ali embaixo. Porque você não tem livre-arbítrio ali, você está destinado a sofrer a consequência daquele karma. Seja um karma sátvico, que você vai chamar de gostoso, seja um karma rajásico ou tamásico, que você vai vir e mexer e achar em algum momento ruim. Mas essa roda do karma, ela vai fazer você aturar momentos bons ou ruins, dependendo da natureza daquele karma que veio. E a ideia do yoga? Pelo menos o último yoga é você se libertar, inclusive, do sátua. E perceber que o sátua também te prende num ciclo de renascimentos. E dentro da visão védica, ou hindu, ou qualquer coisa que seja assim, mais avançada, sempre que você está renascendo, porque você está renascendo karmicamente, existem formas de você renascer não kármicas, que é a forma dos bodhisattvas, etc. Sempre que você está renascendo por conta do teu karma, aquilo é uma doença espiritual. Você está renascendo não porque você decidiu, não porque você estava com consciência para ter aquilo, é simplesmente porque você foi arrastado para o teu karma, para reencarnar de novo. E esse karma vai ter de novo coisas boas ou coisas ruins, dependendo da quantidade de sátua, aradas e tamas que tem ali. Mas a ideia do yoga é que o processo de cura, de um ponto de vista útil, é quando você se cura de todos os karmas, no geral não são poucos, você se cura de todos os karmas pendentes. E ali você só, digamos, encarna, se você acha que é benéfico, porque você atingiu uma categoria de deva, você já é um ser de luz, que não precisa de um corpo físico para exercer a função divina que você tem na existência. Você já se tornou uma supra-consciência. Então, nesse sentido. Dentro da psicologia, que a gente está chamando aqui de psicologia védica, o primeiro passo, quando você vai andar de bicicleta? O primeiro passo é você aprender a andar de rodinha, via de ré. Aí depois, o segundo passo é você andar só com uma rodinha. Depois, o terceiro passo é você andar com uma pessoa segurando o teu banco e o guidom. E depois, o quarto passo é você aprender a andar sem, a ninguém te segurando, etc. O quinto passo é, eventualmente, você aprender a fazer o downhill. O sexto passo é você aprender a fazer aqueles ralph lá, etc. Existem passos para você fazer aquilo. O que era rodinha no início? E era certo. No final, no ralph, quando você está fazendo lá aquelas manobras de BMX, ou qualquer coisa assim, aquilo já não é mais certo. Então, o primeiro passo da psicoterapia é você cultivar sato. Porque conforme você cultiva sato. Sato é das três a que tem mais consciência disponível. Atenção, essa é a parte importante. Quando o karma chega a você, e a cada instante ele está chegando, não tem nenhum segundo onde o karma não está chegando até você. Pelo menos nesse nível que a gente está conversando aqui, dos santos talvez não seja assim. Mas enquanto a gente não está santo, a gente pode aceitar essa frase. A cada instante está chegando o karma, e a gente está buscando ter mais consciência entre o karma chegar na plataforma, e a gente poder ver. Esse karma, ele cultiva sátua ou ele destrói sátua? Quem é que faz isso? Nosso discernimento. Seja na forma de pensamento, seja na forma que sou. Que seja o nosso corpo de discernimento, o nosso vignano, a maia-coxa. Ele passa uma peneira naquele karma. E sempre que aquele karma que apareceu na nossa plataforma, ele fala assim, eu cultivo sátua, nesse primeiro momento o discernimento fala pra gente, entra nesse trem. Porque esse trem é bom, uai. Sou. Que seja. Ele vai te levar em algum dia pra moksha. Sempre que aquele trem chega na plataforma, e ele é radios e tamas, teu discernimento deveria virar pra você e falar, olha, eu sei que é tua mente sensorial, é sua mente emocional. Está falando, entra nesse trem, que esse trem é você. Mas, esse trem da perspectiva do desenvolvimento espiritual, ele vai te levar pro inferno da miséria. E você deveria ter prática o suficiente de asana, de pranayama, do que seja, pra conseguir enxergar esse momento da liberdade humana. Teoricamente. Ou pelo menos, é muito provavelmente, que esse espaço de consciência, entre o karma chegar e você poder entrar no trem ou não, parece que só os seres humanos têm uma coluna vertebral suficientemente desenvolvida pra ficar em pé, que garante o alinhamento de chakra de tal forma, que você consiga ter esse processo de consciência, de maneira em que você consiga se libertar do processo kármico. Ou seja, você cultivar cada vez mais sato. Pra você cada vez mais ter a vivência de que você estar a serviço do divino. Não estou te dizendo que os golfinhos não têm uma consciência, ou os orangotangos, ou qualquer coisa que seja. Mas o ponto todo, que é o argumento central, é que você nunca viu, no geral, um golfinho reverenciando o divino como algo externo a ele. Então, num primeiro momento, pelo menos, é importante você reconhecer que existe um divino, e você reverenciar esse divino é um outro passo na escada do processo de cultivar sato. Mas, num primeiro momento, a gente deve olhar. Deve ter a capacidade, deve ter o treinamento iógico para tanto, seja através do yoga, seja através do que for, mas o yoga no sentido de presença, de você olhar o karma chegando, e na hora que ele bater na porta de você, como uma folha sendo virada no meio da exposição, você olhar e falar, isso é uma folha virada. A pessoa mudou de página. Ela está só anotando. Esse processo de irritação que está acontecendo no meu sistema mental agora, ele é infundado. Está sendo por um bom motivo. Deixa a pessoa virar a página, porque faz parte desse processo kármico nesse momento. A sua respiração, você observou, anota essa parte. Ele é muito importante. Você, no trem, na plataforma, você observa três coisas. Você observa a tua respiração. Você observa o teu tônus muscular. Você observa a tua postura. E essas três coisas ajudam você a estar na plataforma e não estar sendo atropelado pelo trem. Quando o processo kármico bate no teu sistema, principalmente no teu sistema emocional, que é onde o bicho pega, você deve se manter na boia da respiração. Na boia da observação da tua coluna e na boia da observação do teu sistema muscular. Porque o teu sistema muscular, ele mexe na tua coluna. E respira. E deixa aquela emoção passar. Porque a coisa que mais amarra a gente no processo kármico são as emoções. E aí, aos poucos, a gente começa a respeitar as emoções como coisas bem importantes no nosso desenvolvimento espiritual. Porque não importa se é raiva, não importa se é tristeza, não importa se é cobiço, não importa se é inveja, não importa se é luxúria, não importa... Qualquer ripple, qualquer pecado, qualquer processo de falta de consciência absurdo, vai levar a gente a tomar uma atitude absurda. E a ideia da gente é primeiro treinar com sensação, depois treinar com sentimento, depois treinar com pensamento, e depois a gente chega no bicho-papão da emoção. Que o bicho pega. E olha a emoção e deixa ela parar na plataforma. Você olha, oi, emoção, você me cultiva saturados, otamas e tal. E a partir do discernimento, a partir do nosso corpo de discernimento, que é o Vignana Mayakusha, a gente começa a acessar com mais frequência nossa Amanda Mayakusha, mas que seja. Isso é uma primeira apresentação, entendendo como o karma é importante nessa cozinhada toda. Vamos aos comentários. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê. Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê.gmail.com e te respondo por lá. Namastê. Shanti, 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 Shri Yom Tchau.